Eu quero conversar um pouco com vocês hoje, sobre essa perspectiva do nosso amanhã, do nosso futuro, de vivermos o fantástico, o extraordinário, o exponencial, de comermos o melhor desta terra, de virmos aqui e arrebentarmos. E eu tenho aprendido que isso é uma escolha, que decisões e que caminhos eu desejo tomar. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre escolha, porque você tem o direito de escolher. Se nós vamos viver primeiro, nós precisamos da dádiva da vida, e isso nós ganhamos. Se você está reclamando da vida, saiba que tem gente pra caramba que morreu hoje. Então nosso futuro depende de estarmos vivos. Agora depende também de nossas decisões. O ano passou e passou pra todo mundo que está vivo. Certo? Isso. Ele foi bom pra alguns e ruim pra outros. Quem autorizou o seu casamento está desse jeito? O seu negócio está desse jeito? Da sua fé está desse jeito? Da sua saúde está desse jeito? Se foi você, parabéns. Você alcançou o seu objetivo. Não era isso que eu queria. Então não deveria ter feito o que fez. Suas escolhas deveriam ter sido feitas de forma de fé. É assim que funciona. É você que decide. Você tem o direito de escolher. O que você tem que entender é que nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Então, eu não venço porque eu não estou no lugar certo. Isaac prosperou no deserto. Adão fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. Heródeo fracassou no palácio. O lugar onde você está não é o mais importante. O importante são suas escolhas, suas conexões. A vida é sua. Não bote a culpa em ninguém. Você sabe qual é o maior problema de ser livre? É que ser livre coloca a responsabilidade das escolhas sobre você. Então nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Você tem todo o direito de errar. E de escolher a coisa ruim. Sim ou não? Agora não reclame da colheita. Ah, Senhor. Porque tem gente que na hora da colheita bota a culpa em todo mundo. Esquece que o culpado pode ser ele. Porque tem gente que sabe que a culpa é dele. Mas ele não quer admitir. Ele diz, é minha. Eu vou colocar na minha mulher. Coloco na sogra. Coloco no governo. Coloco no pastor. Eu coloco todo mundo. Por quê? Porque eu não estou afim de assumir algo que é de minha responsabilidade. Você se torna responsável por suas opções. É assim que funciona. Quando nós éramos meninos, o sonho que nós tínhamos, era de crescer e ser dono do nosso próprio nariz. Eu vou para onde eu? Eu vou fazer a tatuagem. Eu vou fazer a viagem. O que você não sabia que seu nariz custava tão caro. Porque a liberdade traz consigo a sua possibilidade de escolher. Na dinâmica da vida, nós vivemos debaixo da lei da semeadura. O que o amanhã traz? O amanhã traz o resultado das nossas escolhas. Se nós entendermos isso e respeitarmos e pautarmos nossas escolhas, com certeza o nosso amanhã vai ser sensacional. Isso aí só depende de você. Não é do seu marido, não é do seu pastor, não é do governo, não é de ninguém. É você e Deus. Nós estamos brincando. Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu a possibilidade de vivermos o incrível, o sensacional. Que nossas escolhas para termos um amanhã melhor, começa hoje. Então não tem privilegiado. O ano está terminando para todo que está vivo. E esse ano foi fantástico para muita gente. O meu amanhã vai ser extraordinário. Sensacional. O nosso amanhã vai ser sensacional.